Olá, alunos da Univesp, do curso de licenciatura em matemática. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geometria espacial. Hoje a gente vai estudar os prismas. Primeiramente, vamos ver como funciona a construção de um prisma. Então, sejam A1, A2, AN, um polígono contido em um plano alfa. E B1, um ponto qualquer que não pertence ao plano alfa. Então, isso aqui é um ponto fora desse plano alfa. E nesse plano eu estou considerando esse polígono aqui. Pelo ponto B1, vamos considerar o plano que é paralelo a alfa, o único plano, né, beta, que é paralelo ao plano alfa. Então, pelo ponto B1, contendo o ponto B1, existe um único plano que é paralelo ao plano alfa. E esse plano estamos chamando de beta. agora, pelos vértices ali do plano, do polígono do plano alfa, né, pelos vértices A2, A3, AN, nós traçaremos retas paralelas à reta 1, B1. E vamos chamar de B2, B3 e assim por diante, até BN, as interseções dessas retas com o plano beta. Então, ó, lembra, a gente tinha esse polígono aqui no plano alfa e esse ponto B1. Aí, a essa reta, A1, B1, A reta. Nós vamos traçar paralelas a essa reta, né, passando pelo vértice A2, pelo vértice A3 e assim sucessivamente, por todos os vértices do polígono do plano alfa. Essas retas intersectam esse plano beta aqui de cima, em alguns pontos, os quais chamaremos de B2, B3, B4 e assim por diante, TBN. Os paralelogramos determinados juntamente com os polígonos A1, A2, AN e B1, B2, BN determinam a figura geométrica espacial denominada figura prismática. Então, olha só. Vamos ter dois polígonos aqui, né, A1, A2, AN e aqui em cima B1, B2, BN. Tá? E também essas, esses paralelogramos aqui. Tá? Então, toda essa estrutura determina o que a gente chama de uma figura prismática, tá? Então, por enquanto, só a figura, só com as arestas, tá? Quando eu considero as faces, nós temos o que nós chamamos de uma superfície prismática, que é a união das regiões poligonais determinadas por esses paralelogramos e pelos polígonos. Os polígonos das bases, né? Então, pega as bases aqui, ó, pega as regiões poligonais que eles determinam e as regiões determinadas pelos paralelogramos. A gente obtém, assim, o que chamamos de uma superfície prismática. Quando a gente fala em superfície, né, eu não estou considerando os pontos interiores. Então, aqui ela é oca, tá? O prisma é a união da superfície prismática com o seu interior. Então, pega a superfície e considera os pontos interiores. Então, pensa no prisma, o prisma vai ser maciço, ele não vai ser oco, ok? Vamos identificar agora os elementos do prisma, tá? Os pontos, né, A1, A2, AN, B1, B2, BN, são os vértices do prisma. Tá? Esses pontos aqui, ó. Todos eles são os vértices. Agora, os segmentos que ligam os vértices, né, esse aqui, então, os N vértices aqui na base, aqui debaixo. Esses N vértices aqui, desse polígono, do polígono de cima ali, essas arestas laterais aqui, ó, esses segmentos laterais aqui, são as arestas do prisma. As regiões poligonais são as bases, né? As regiões poligonais, A1, A2, AN, B1, B2, BN, tá? Então, essa região poligonal é uma base, essa aqui é outra base, tá? Então, o prisma tem duas bases, quando a gente olha, tá? As faces laterais são essas aqui, ó. São as regiões determinadas pelos paralelogramos. Um fato importante aí é que os prismas são poliedros-olherianos, tá? Por quê? Vamos lá, ó. O número de vértices de um prisma é 2N. Por quê? Ah, só contar, né, ó. A gente lembra na construção, a gente começou com um polígono A1, A2, AN, né? Então, são N vértices nessa base de baixo. Só que na base lá em cima, quando a gente fez a construção lá no plano beta, nós obtemos os pontos, os vértices B1, B2, B3, até BN, né? Ou seja, mais N vértices. Então, N vértices em uma base, mais N vértices em outra base. Temos 2N vértices no prisma. Agora, o número de arestas é igual a 3N. Por que 3N arestas? Olha só. Bom, cada base contribui com N arestas, né? Porque provém de polígonos com N lados. Então, vamos fazer assim. Aqui tem N arestas, aqui também tem N arestas, tá? Mas também são N arestas laterais. Por que N arestas laterais? São as arestas laterais, são exatamente A1, B1, A2, B2, A3, B3, e assim por diante, até a N, BN, né? Então, são N arestas laterais. Então, N mais N mais N, são 3N. Agora, o número de faces. São N mais 2 faces. Por que? Esse mais 2 são as bases, tá? Então, aqui é uma base, uma face, né? E aqui mais uma face. E esse N é que são as N faces laterais. Por que são N? Note que, por exemplo, a base, qual que é uma das bases que você escolhe? são regiões poligonais determinadas por polígonos de N lados, né? Cada face lateral está associada a um único lado desse polígono, né? Como são N lados, serão N faces laterais. Então, 1 mais N mais 1, N mais 2 faces no prisma. Então, todo o prisma é um poliedro euleriano, por quê? Se você jogar na relação de Euler, né? B menos A mais F, vai ficar 2N menos 3N mais N mais 2, né? Então, olha só. N mais 2N, 3N menos 3N, 0 mais 2. Então, isso é 2. Então, é válida a relação de Euler para um prisma. Os prismas também podem ser classificados, tá? Como prismas retos e prismas oblíquos. Os retos são aqueles quando as arestas laterais são perpendiculares às bases. Caso contrário, o prisma é oblíquo. Por exemplo, os prismas retos são esses, tá? Se você olhar, cada um desses olhar, as arestas laterais são perpendiculares às bases, tá? Aqui também, ó. Todos eles. E os oblíquos não vale isso, né? As arestas são oblíquas às bases. A gente ainda pode classificar o prisma como regular ou não, né? Prisma regular, quando ele é reto e as bases são polígonos regulares, ok? Então, duas coisas. Ele tem que ser reto e as bases têm que ser polígonos regulares. Todas as bases, as arestas das bases são congruentes, ok? E isso vai garantir, na verdade, que as bases são congruentes entre si, tá? São todas na mesma medida, as duas bases. E tem que ser reto, né? As arestas laterais têm que ser perpendiculares às bases. Bom, a gente já viu na aula passada o paralelopípedo. Ele é um caso particular de prisma, né? Quando nós consideramos bases como sendo paralelogramos, tá? E o paralelopípedo reto é um paralelopípedo que é um prisma reto. Vamos estudar agora o conceito de área em um prisma, tá? Como a gente vai calcular dois tipos de áreas de um prisma, tá? Área lateral e área total. A área lateral de um prisma é a área da superfície lateral, que é a área da soma dos paralelogramos. Então, pega as faces laterais, soma as áreas. Essa soma é a área lateral. A área total de um prisma é a soma da área lateral com as áreas das bases. Então, a área lateral, você vai pegar só as faces laterais aqui e calcular as áreas, todas as áreas e somar. Para a área total, a gente vai somar essa área com as áreas das duas bases. Então, a área total de um prisma vai ficar assim, ó. Então, a área total é duas vezes a área da base, porque são duas bases, ok? Serão de mesma área, cada base, tá? Mais essa soma aqui, ó. Isso aqui é a área lateral, tá? Vou somando todas as áreas, né? Estou chamando de AI a área de uma face AI. Tá? Então, são N faces, face 1, face 2, face N. Então, a face 1 tem área A1, face 2 tem área 2 e assim por diante. Ok? Agora o volume do prisma, como é que fica? O volume de um prisma é o produto da área da base pela medida da altura. Vou dar só uma ideia, como a gente demonstra isso, tá? A gente usa o princípio de Cavaliere. Então, vamos considerar um prisma de altura de medida H e área, então, A de B. Então, a área A de B e altura média H. prisma qualquer. Agora, o que a gente faz é considerar um paralelepip do retângulo de mesma altura H e a área da base de mesma área, que é a do prisma original. Tá? Então, se esse prisma tem a altura H, é a mesma altura, esse paralelopip do retângulo tem a mesma altura H também e a área aqui da base coincide com a área da base desse prisma aqui. A ideia para demonstrar esse teorema é mostrar que fixado um plano, esse plano quadriculado aqui, qualquer plano que eu pegue paralelo a esse plano fixado aí, ele vai que intersecte os dois, o prisma e o paralelopípedo, ele gerará regiões planas de mesma área. Tá? Então, quando mostra isso, a gente pode concluir pelo princípio de Cavalieri que esses dois sólidos tem a mesma área. Então, o mesmo volume. Perdão. Então, o volume do prisma, desse prisma aqui, é igual ao volume desse paralelopípedo. e o volume dele a gente vai calcular, né? É a sua área da base vezes a sua altura. Então, o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Ok? Bom, gente, a aula de hoje está ficando por aqui. Nos vemos na próxima aula e lá a gente vai resolver alguns exemplos aí com vocês sobre o volume de prismas adilateral e por hoje, então, é só. E aí tchau, a gente vai ver e aí Legenda Adriana Zanotto